Um grande marco de Belo Horizonte, a Praça Israel Pinheiro ficou conhecida como Praça do Papa após a visita de João Paulo II na década de 80. A Praça Israel Pinheiro, mais conhecida como Praça do Papa, está próxima à base da Serra do Curral, a mais de 1.100 metros de altitude. Durante a manhã, é um convite para a prática esportiva e passeios, como contam frequentadores assíduos do local. Long, skate, tanto aqui quanto em cima. E sol, eu acho. Você já frequentou algum evento aqui na praça? Show? Eu estive aqui antes do... que teve a cantata de Natal, mas eu não cheguei a participar, não. Mas você acha que é legal trazer eventos culturais para a praça? Ah, com certeza, que é uma boa localização e grande aqui. E você acha que falta alguma coisa? Bebedouro, né? Banco, pra sentar aqui na grama, que seria bom por causa da vista. Eu gosto de ficar do ar puro e agora com esses aparelhos pra exercício, melhorou mais ainda. E acho que é o lugar de trazer o animal, pra passear. É, exatamente. Desde que pega a sujeira deles, né? Porque a gente pisa o sujeiro dos outros aí, é horrível. O velho já carrega o saco do lado. E a senhora acha que falta alguma coisa? Assim, assim, que eu saiba, não. Falta um pouco a limpeza da grama, que eles não limpam todas, não. Principalmente segunda-feira, tá muito sujo. Aqui é o ideal pra gente meditar, pra brincar com os cachorrinhos, certo? Os exercícios. E acha que falta o quê? É, tá faltando mais cuidado realmente, certo? A questão da limpeza, mas não é bem culpa dos que trabalham aqui. Eu acho que é mais a deseducação dos frequentadores. Aqui é ideal pra trazer família, crianças, piquenique, amigos, andar de bicicleta, andar de skate, patins, programas variados. E você acha que falta alguma coisa? Falta um pouco de segurança, às vezes à noite. E uma infraestrutura de banheiros. E você já frequentou algum show, algum evento aqui da praça? Há vários. O que você acha de trazer cultura pra mais perto do povo? Eu acho muito interessante. A gente apropria o espaço e faz dele um lugar mais seguro, né? Quanto mais gente usando o lugar, mais segurança se tem, menos, se afasta a marginalidade. Que belo horizonte! Essa foi a expressão usada pelo Papa João Paulo II, diante da paisagem urbana vista do alto do bairro das Mangabeiras, quando visitou a cidade em 1980. Desde então, a Praça Israel Pinheiro, onde ele celebrou a Missa Campal, passou a ser chamada de Praça do Papa. A praça é dividida. Na base tem um amplo gramado e uma área de diversão infantil. Já no topo, uma ampla área livre e a cruz. Tem também uma grande escadaria e um espaço destinado para aparelhos de ginástica. À noite, a praça continua sendo um convite para a visitação. Aqui é um lugar legal para relaxar, então, assim, a vista e tudo. Descansar mesmo. Qual que é o diferencial da Praça do Papa para as outras praças de BH? Acho que é mais a tranquilidade. Ser um ponto mais alto, dá um... A gente fica um pouco mais tranquilo. Por que você veio até a Praça do Papa hoje? Vim mais para descansar, né? A correria do dia a dia, a faculdade, trabalho. E aqui é um bom lugar para descansar. Qual que é o diferencial dessa praça para as outras de BH? Mais a tranquilidade. Aqui é bem calmo, mais tranquilo, está mais natureza. A vista daqui é maravilhosa. A gente chega aqui e sempre tem um clima muito bom. As pessoas que frequentam parecem que sempre têm uma energia muito boa. Estão aqui para pensar alguma coisa, para se divertir com os amigos. Então, a praça é um lugar que a gente vem para se sentir bem. E hoje você estava fazendo caminhada. Deu um lugar legal também para praticar esporte? Sim. Na verdade, aqui é uma pausa para o esporte, né? Porque a gente faz a caminhada lá em cima e agora a gente vem aqui para dar uma pausa, para relaxar um pouquinho, para recarregar as baterias. E você acha que falta alguma coisa na praça ou ela está perfeita? Não, eu acho que ela está muito boa. Talvez mais festivais de música, como de vez em quando tem aqui, seria muito bom. Você tem o costume de frequentar esses eventos? O que você acha dessa iniciativa de trazer cultura para a praça? Eu acho excelente. Ela vira um ponto até para pessoas que não são de Belo Horizonte, elas querem conhecer a praça. Talvez uma coisa que pudesse melhorar aqui seria o policiamento. Eu gosto muito de vir à praça, né? O clima é gostoso, né? Eu poderia frequentar mais, mas eu venho poucas vezes. Você acha que aqui é ideal para fazer o quê? Aqui é gostoso para a gente bater papo, é bom para a gente admirar a cidade, né? Tem uma vista muito bonita. Eu gosto muito de comer a pipoca aqui da praça. É muito gostoso. E você acha que falta alguma coisa? Talvez a gente poderia pensar mais policiamento aqui em cima. Tem que vir na praça e comer o quê? Comer a pipoca do Caim do Osvaldo. Tradição, 37 anos. Caso você tenha perdido alguma matéria, confira todo o nosso conteúdo em nosso site e redes sociais. Olhar Urbano já volta com muito mais histórias e curiosidades para você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho